Amiga linda, o relacionamento vai super bem. Vocês se entendem perfeitamente, fazem planos para o futuro, são companheiros, têm intimidade e cumplicidade. E você já está super afim de passar para o próximo passo e parece que a coisa não está andando. Você está ficando ansiosa e aflita, porque ele nem toca no assunto e não dá o mínimo sinal de que vai te fazer uma proposta. Então a minha dica de hoje para você é o seguinte. Primeiro passo, você precisa manter, amiga, calma e paciência. Vai ter que sim ter isso. O contrário disso vai fazer o cara simplesmente pular fora. Lembre-se, amiga, cada coisa tem o seu tempo certo de acontecer. Nada de fazer a desesperada de ficar simplesmente falando o tempo todo, subjetivamente, dando indiretinha sobre casamento, filho, família. Fale de planos comuns, de coisas que vocês já sabem que indicam mais cumplicidade que querem realizar juntos. Mas não fica, amiga linda, simplesmente cutucando exatamente nesse assunto. Deixa eu te contar uma história. Uma aluna minha. Pô, mulher bonita, sabe? Uma mulher inteligente. Uma mulher que trabalhava como secretária do presidente de uma multinacional. estudada, trilíngue, amiga, trilíngue. Simplesmente assim, feita para casar. Vários pretendentes ela já teve. Iniciava namoros, ficava 3, 4 anos. O casamento nunca acontecia, os caras largavam ela. E o pior, muitas vezes o cara largava e 2, 3 meses depois ele ia lá e casava com uma outra que ele tinha acabado de conhecer. E essa minha aluna, ela começou a ficar deprimida, começou a ficar ruim. Ela entrou no curso, a gente começou a interagir uma com a outra. Eu comecei a explicar para ela como que deveria ser. Aquela ansiedade, aquele desespero, simplesmente botava tudo a perder. Porque ela ia pressionando. Homem por homem, na sua vida, ela ia pressionando. Amiga linda, ela teve aula. Ela incorporou uma nova filosofia. E ela simplesmente se transformou. Ela começou a fazer aquele papel de mulher que a última coisa que queria na vida era se casar. Ela começou a inicialmente demonstrar que estava disposta a conhecer o mundo, a viajar, a experimentar coisas novas. O homem que ela conheceu logo em seguida, começou a ficar encantado justamente por essa maneira dela de agir tão expansiva, tão solta, tão diferente da maior parte das mulheres que sempre parecem ser clichê e seguirem o script de que elas querem namorar, elas querem o dedo no anel, elas querem apresentar para a família, elas querem fazer o noivado, elas querem fazer o preparativo do casamento, elas querem casar com o homem. Quando um homem olha para uma mulher que simplesmente está disposta a casar, que dá indícios de que ela quer casamento, é como se ele estivesse vendo nessa mulher um par de algemas. Porém, com essa minha aluna, qual foi a sensação que ela demonstrou para esse cara? Que ele simplesmente estava livre, não haviam algemas. Ela não ia aprisionar ele numa vida tediosa? Isso não ia acontecer. E aí, sabe qual foi o resultado? Simplesmente, amiga, ele pegou, ele de livre e espontânea vontade, se colocou as algemas e é como se ele tivesse entregado uma chave para ela. Porque ele é que quis se casar com ela. Então, amiga, você precisa entender que para você fazer com que o relacionamento saia de um patamar de namoro e vá para um casamento, primeiro de tudo, o homem tem que olhar para você e simplesmente tem que enxergar em você uma mulher admirável, poderosa e que, ao qual ele não tem controle sobre você nem sobre a situação. Você tem que entender que para ser essa mulher que simplesmente encanta os homens, é como se você estivesse nas mãos deles e, de repente, escorregasse por aqui. Porque um homem, quando ele se apaixona por você, amiga linda, quando ele simplesmente te vê com empoderamento, ele te vê maior do que você é. E ele tem a nítida impressão de que, a qualquer momento, ele pode te perder. Amiga, deixa eu te dizer uma coisa, se você é uma mulher que simplesmente está sempre dando segurança para um homem, que simplesmente está à disposição dele, uma mulher a qual ele olha para você e tem a nítida certeza de que você estará ali, disposta a dar certo no relacionamento, custe o que custar, de qualquer jeito, ele não sente nem a libido dele aumentar por você. Por quê? Porque ele sente que ele tem controle sobre você e que ele tem controle sobre a situação. Amiga linda, para você levar um homem a um casamento, olha que inteligente que você tem que fazer, simplesmente você vai coordenar, vai ditar como as coisas são, sem que você precise falar nada. Veja só, se você quer que o homem queira se casar com você, você sabe que ele deve ficar com medo de perder você. Então, para ele ter medo de perder você, isso significa que você não pode dar certezas de que você quer estar com ele. E então, quando ele simplesmente não tem certeza que você quer estar com ele, ele emocionalmente se gruda mais a você. Amiga linda, nós damos valor àquelas coisas que nós podemos perder, ou que nós perdemos, não aquilo que nós estamos certos de que está fixo na nossa vida e que jamais, jamais sairá de lá. Então, o caminho, amiga linda, justamente é pela insegurança, pela incerteza, pela tua autoconfiança, por você se bastar. É assim que você leva um homem a um noivado, a um casamento, a algo mais, porque ele vai olhar para você e vai dizer, eu não posso perder essa mulher de jeito nenhum na minha vida. E você, amiga, quando for botar esse plano em ação, também não tem que ter medo de simplesmente perder esse homem racionalmente. Você tem que ter a certeza de que existem 7 bilhões de pessoas no planeta, a metade pelo menos é homem, né? E se não der com ele, vai dar com outro, porque daí você não vai ter esse desespero de querer agarrar esse homem a qualquer custo. E amiga, eu posso te ensinar simplesmente essa forma maravilhosa de você pensar, aonde você seduz o outro, você conquista o outro, você coordena a relação, sem que você precise ditar as regras. Os meus cursos estão aí para te ensinar como é a dinâmica dos relacionamentos, como você deve encarar você mesma dentro dessa relação, e de que maneira você deve lidar com os homens. E aí, amiga linda, gostou da dica? Então não deixa de visitar o meu site mulhermagnética.com.br e assinar a minha newsletter 100% grátis. É só você entrar no site e deixar o seu e-mail na caixinha, que tem aí na parte de cima, e clicar no botão aonde diz assine a newsletter. Você vai receber vídeos e dicas sobre amor, relacionamento, e conquista diretamente no seu e-mail gratuitamente. E você pode, amiga linda, se descadastrar quando quiser. E aproveitando que você está no site, não deixa de dar uma lida em todas as dicas que há por lá. São centenas de dicas para você. Então, lindona, é isso aí. Vai lá no meu site mulhermagnética.com.br e assina a newsletter 100% grátis. E a gente mantém contato uma com a outra por e-mail. Amiga linda, no que depender de mim, nenhuma mulher será deixada para trás. Amiga linda, no que depender de mim, nenhuma mulher será deixada para trás.